30 anos passados e tenho muito orgulho de pertencer à Universidade de Aveiro. Ao longo destes anos aprendi muito e contribuí para a construção de uma comunidade académica plural e unida. Espero continuar a dar a mão melhor e que este traga muito sucesso à Universidade de Aveiro. Sinto-me agradecida por fazer parte do grupo dos homenageados deste ano. Gosto de pertencer à comunidade lá. Em cerca de três décadas a Universidade de Aveiro evoluiu muito, mas soube também preservar boas práticas e assumir a sua história, já muito rica apesar da juventude quase meio de cego. A Universidade de Aveiro é uma instituição viva que inevitavelmente transforma sítios, influencia pessoas, altera vivências e sobretudo forma gerações nas suas várias dimensões. Cada um terá a sua própria experiência. Pela minha parte, sinto-me muito honrado e muito grato por integrar o grupo homenageado este ano por anos de serviço a esta casa e sobretudo tenho muita confiança na Universidade de Aveiro do futuro.